Olá, meu nome é Matheus e hoje eu apresentarei o trabalho de otimização do espaço de memória das estruturas internas de um contabilizador de frequência de repetição de Camers. Trabalho elaborado por mim, Fábio Ischcala, Fabrício Villas-Boas e Caleb Bientini para o ERAD São Paulo 2021. O CFRK, Contabilizador de Frequência e Repetição de Camers, é um algoritmo desenvolvido por Fabrício Villas-Boas para análise das cadeias de DNA de metagenomos, utilizando placas aceleradoras mais conhecidas como placas de vídeo. Esse algoritmo contabiliza subsequências de tamanho K em uma sequência de DNA de um metagenomo. Então, essas sequências de DNA de metagenomo são compostas por ácidos ribonucleicos, que são adenina, citosina, guanina e timina. Esse algoritmo tem um aspecto determinístico, ou seja, para a mesma entrada sempre haverá a mesma saída, não importando o número de execuções, porque ele não se utiliza de estatística ou probabilidade. O principal problema do CFRK, porém, é a estrutura de dados, porque para cada sequência do arquivo de entrada é alocado um espaço proporcional a todas as combinações de ácidos ribonucleicos de tamanho K. Ou seja, tem um aspecto exponencial nesta alocação. Então, o objetivo principal do trabalho é a redução do uso de memória. Por quê? Para expandir o análise do valor de K para K maiores, ou aumentar o arquivo de entrada do algoritmo. Porque o arquivo de entrada é carregado todo em memória e em cima ainda tem a estrutura de dados para contabilização. E o segundo objetivo é a implementação do algoritmo em multicore, retirando a necessidade da placa aceleradora para aumentar a adoção do algoritmo entre os pesquisadores. A redução do uso de memória se dará pela troca da estrutura de dados com caráter exponencial para um caráter linear. E isso, essa troca é feita levando em consideração o tamanho de cada sequência analisada. Por quê? Para uma sequência de tamanho 4, para um K valendo 2, seria alocado 16 posições. Porém, quando levamos em consideração o tamanho de cada sequência, podemos descobrir quantas sequências distintas é possível que aquela sequência tenha. Então, com L4, ou a sequência de tamanho 4, para um K igual a 2, o número de subsequências distintas são 3. Então, é alocado 3 espaços ao invés de 16 espaços. Então, quando consideramos um arquivo que pode ter milhares de sequências, isso faz uma enorme diferença. O equipamento de teste foi um Intel Core i5 sexta geração, 4 núcleos físicos, 4 núcleos lógicos, sem hyper-threading. 8 GB de RAM DDR4, 120 GB de SSD para melhorar o carregamento do arquivo no algoritmo. São a operacional Linux 100 OS 8 e a placa aceleradora, ou placa de vídeo, uma GTX 970 de 4 GB da NVIDIA. O processo de testagem foi um arquivo de entrada de 9 KB com 24.282 sequências. Ou seja, pegando as fórmulas representadas anteriormente, seria o cálculo da alocação, seria este número de sequência, vezes 16 para a solução base, e vezes 3 para a solução proposta. Ou seja, uma bela redução teórica já. A compilação das duas soluções foram feitas no mesmo equipamento, e os dados extraídos foram o tempo de execução por etapa, o tempo de execução total, medido pelo sistema do processo da execução do algoritmo, e a memória utilizada, também medida pelo sistema operacional. Cada bateria de teste variava o valor de K de 1 ao valor determinado, 8 para a análise comparativa entre as soluções, e até 13 para a solução proposta, uma vez que a solução base, dado as limitações de equipamento, não executava para K maiores do que 8. O processo de testagem, para cada K, havia uma primeira execução para aquecer o equipamento, tirando qualquer variável de boost do processador, e 4 execuções seguidas, variando o número de núcleos lógicos. E cada execução tinha como saída um arquivo de dados, contendo a contabilização das sequências, e os dados de tempo de execução e uso de memória. Então, quando vemos o uso de memória das duas soluções, vemos que a solução base, para um K valendo 8, usa 6.3 gigas de memória, enquanto a solução proposta usa 100 megas. E ainda, a solução proposta apresenta aquele caráter de redução do uso de memória com o aumento do valor de K. Então, para um K igual a 1, utiliza 106 megas, e para um K igual a 8, 104 megas. A redução é pequena, mas quando você pensa que esse K pode chegar a valores muito altos, essa redução começa a ser muito significativa. E a solução base tem esse uso de memória por causa da alocação exponencial apresentada anteriormente. E esse caráter exponencial, no tempo de execução, consegue-se perceber, porque com o aumento da estrutura de dados, a etapa de escrita leva mais tempo, e esse tempo é proporcional à estrutura de dados. Então, para o K valendo 8, a solução base demora 19 segundos, enquanto na solução proposta, 1.6 segundos. Porque a estrutura da solução proposta é muito menor. E ainda, nota-se que com o aumento de K, tem uma tendência a se manter constante esse tempo, ou apresentar pouca variação na solução proposta. Já o espirap, aí só analisando a solução proposta, pode-se notar que no K valendo 13, tem um espirap de 2.83, e esse espirap, ele aumenta com o aumento do valor de K. Então, se extrapolarmos o valor de K para mais de 13, podemos ver que mais e mais, a diferença do espirap de 3 para 4 threads se torna maior. Isso mostra que o algoritmo se beneficia do aumento do número de K. A eficiência, por sua vez, apresenta um caráter mais interessante ainda, que para os valores de thread, usando 4 threads, a partir do K igual a 6, a eficiência de 4 threads começa a se tornar maior do que a eficiência de 3 threads. e isso, se extrapolarmos ainda, o valor de K, provavelmente os valores de 4 threads ultrapassariam os valores de 2 threads, tendo uma ótima eficiência para maiores números de núcleos lógicos. Conclusão. Os objetivos foram alcançados. A redução de 6,3 GB para 103 MB para o mesmo valor de K. O aumento da possibilidade de análise de K maiores que 8, agora para 13. E a implementação em multicore, tirando a necessidade de haver uma placa aceleradora para a utilização desse algoritmo. Muito obrigado. 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 Obrigado.